Olá, meu povo! Eu sou a Ju. Eu sou a Alice. E hoje nós vamos gravar pra vocês a nossa rotina do dia em ordem alfabética. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Volta um pouquinho pra letra A que foi a gente acordando. Segue o vídeo! Uau! E o batata. Você quer comer batata? E matamão. Ah, tá bom. Eu quero todos. Todos? Já acordou com fome? É. Aí eu contei pra eu comer no almoço arroz, feijão e macarrão. Feijão e faguinho. Ei! Mamãe vai fazer. Ela já tá escolhendo o almoço dela. Criança, é minha filha. Ela já acorda escolhendo o que ela quer almoçar. Ela já acorda pensando na comida. Bom dia! Acordamos agora, né filha? É. Que é real mesmo. Nossa rotina em ordem alfabética. Vamos agora pra letra B. Eu vou começar. Que é essa. É a luta verde. Oi? Agora é letra B. Letra B de... Eu pensei em beijinhos, né? Hum, hum, hum. Mas aí é muito fraco, né? Então como a gente aqui é nível hard, a gente vai pra banho. A gente não costuma tomar banho logo que a gente acorda, né? A gente dá um tempinho, né? A gente toma antes do almoço pra poder ir pra escola. Eu tomo junto com ela. Mas como hoje nós estamos gravando aqui a rotina em ordem alfabética, nós vamos tomar um banho. B de banho, filha. Vamos tomar banho? Um, dois, três e... Já! Vai! Estamos limpinhas, cheirosinhas, né, filha? Estamos cheirosas. Já tomamos o nosso banho. Agora a letra C é comer. Vamos tomar café? O que você quer comer de café da manhã? Rosquinha. Rosquinhas! Então iremos comer rosquinhas e eu vou comer um pãozinho francês, que é o que eu gosto, tá bom? Sim. E iogurte, você quer? Hum, hum. Então tá, bora tomar café. Beijo, tchau! E vamos comer... Até o próximo. Até o próximo. Não acabou o vídeo ainda não, tá, gente? Espera aí que tem mais, ainda estamos na letra. Chegamos com o nosso café da manhã. A gente vai tomar sentada aqui no sofá vendo televisão. Deixa eu mostrar pra vocês o nosso... Não pode buscar. O da Alice é sucrilhos, rosquinha, que foi o que ela pediu, e leite fermentado, que é um iogurtezinho. Hum? O sucrilhos e a rosquinha. Isso! Vamos lá, sentar. E o da mamãe é pãozinho com um cafezinho, delícia. Chega, tá saindo fumaça! Terminamos de cuveio e agora nós vamos pra letra D de... Dança! Que música nós vamos dançar, filha? Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Dança, 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 dança Dança sem música, a gente dança sem música Até o Grutos vai dançar Vem, dá uma voltinha Tcharam, agora você? A voltinha Uou 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 Vai você agora Uou Uou Dançador, 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 dançador Uou Agora que a gente dançou Estamos cansadas, né filha? E agora nós vamos fazer sabe o que que a gente não fez depois do café? Letra E Escovar os dentes Vamos escovar os dentes? Vamos 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 dançar de novo? Vamos dançar de novo? Vamos dançando, escovar os dentes, dançando? Vamos? Essa é a escovinha da Alice, da Marcha e o Urso e essa é a pastinha de dente, né amor? Gente, pra quem tem dúvidas, ó, criança de dois aninhos é do tamanho de um grão de arroz, tá? Que a gente bota a quantidade de pastas Tcharam! Agora ela vai escovar e a mamãe também vai escovar o dente Aqui ó, dentes limpinhas, dentes escovados e agora vamos pra letra F Aqui no caso, a faxina A casa tá precisando de uma limpeza, hein? Você vai me ajudar a faxinar? Bora então faxinar essa casa Faxina feita, agora nós vamos, G, guardar as roupas no varal O varal tá cheio de roupa Faxina feita, agora nós vamos, G, guardar as roupas no varal Que eu não consegui pensar em muitas coisas com H Mas eu pensei em, sei lá, homenagem Foi a palavra que eu pensei e nós vamos fazer uma homenagem a todos vocês Que a gente ama, vamos lá Vamos comer jujuba Vamos comer jujuba, agora a gente vai dar uma homenagem, vai cantar uma música pra vocês Eu tenho tanto pra lhe falar aqui ó Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por vocês Não esquece de deixar o like do vídeo e um comentário E compartilhar esse vídeo com alguém Jujuba Jujuba seria só na letra J, né? Não A letra I, eu pensei em imitar O que a gente pode imitar? A gente pode imitar os animais, que tal? Cachorro Como que o cachorro faz? Au, au, au E o gato? Miau Miau Esqueci os animais O leão Como que o leão faz? Au O coelho Pim, pim O pintinho então Pim, pim, pim E a galinha? Coquinha, coquinha Abaixa aí, vai Como que a galinha faz? Coquinha, coquinha E o homem Ih, foi que eu ia? E o homem Ai E o cavalo? E o cavalo? O bobo O bobo O bobo O bobo O bobo O bobo E o miau Uh, miau 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 E agora vamos pra letra J Que no caso é jogar Que tal? Vamos jogar Jujuba Jujuba Não tem com a letra J Deixa eu procurar Se tem Jujuba Tá E o que você tem com a letra J Jujuba Jujuba Uhul Vamos comer Jujuba Então Eu vou segurar Tá gostoso? E a gente acabou de escovar os dentes Né? É Agora vamos sabe pra onde? Letra K Sabe o que eu pensei na letra K? Sabe o que eu pensei na letra K agora? Ká 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 É hora de Rir e Fazer cosquinha Suja limpa. Então chegou a hora de lavar a louça, senhorita. Bora lavar a louça? Eu vou lavar a louça na minha cozinha, tá? Vambora, então. Eu vou lavar na minha cozinha. Ela vai lavar a louça na cozinha dela, gente. Eu quero lavar a minha louça. Aí, na sua mão. Ó. Aí, ela vai lavar a louça dela agora. Lavou tudo? Agora é a minha vez de lavar. Quando a gente fala em letra M, mulher lembra do quê? Maquiagem. Então, vamos fazer uma coisa diferente. Vê de eu me maquiar? Uma certa criancinha vai me maquiar. Já tá aqui, ó, minha maquiagem. E ela está me maquiando. Maquiagem. Ela tá fazendo maquiagem na mamãe? Vai. Devagar. Olha, esse foi o meu depois da maquiagem. Entendeu? Fiquei maravilhosa. Não fiquei, filha? Não. Agora vamos para a letra N, que eu pensei em Netflix. Então, eu vou botar um pouquinho de Netflix pra gente. E a Alice vai escolher a programação. Peppa Pig. Você quer Peppa Pig? Não. O que você quer assistir? Peppa Pig. Peppa Pig. Uhul. Peppa Pig. Peppa Pig. Caçamos de ver Netflix nessa maquiagem maravilhosa, meu povo. E agora nós vamos observar. Vamos olhar a vida alheia, não é verdade? Vamos aqui pra varanda. E vamos olhar ali o povo passando. Vamos ver o que o povo tá fazendo? Vamos, vamos, vamos. O que é o povo? O que eles estão fazendo, amor? Ali, querendo o povo. Acho que tem o pessoal descarregando, mudança. Aqui tem o pessoal fazendo obra. O moço ali, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Lá na piscina, o moço tá limpando a piscina. Fala, oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Eu sou a Alice. Eu sou a Alice. Bye, bye! Bye, bye! Tô de olho em você, que ainda não curtiu o vídeo. Clica no gostei aqui embaixo do vídeo e compartilha com alguém. Agora eu vou tirar a sua maquiagem muito maravilhosa que a Alice fez. E vou pra letra P de preparar o almoço. Porque tá dando uma fominha, hein? Vai lá criancita pra escola. E o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer de almoço peitinho de frango. Filezinho de peito de frango. Eu já tenho o macarrão pronto, que eu fiz ontem à noite. E sobrou um pouquinho, então eu vou dar pra ela esse mesmo macarrão. Porque eu não tô comendo por questão de dieta. Eu tô comendo só salada. Então eu vou comer a salada e o peito de frango. E ela vai comer o macarrão, o peito de frango e verduras, né? Batatinha e tudo mais. Enquanto a comida está preparando ali no fogo, nós vamos fazer a letra Q pra adiantar. Que é sabe o que, filha? Queimar as gordurinhas! Nós vamos queimar a banha? Vamos queimar a banha? Vamos queimar a banha? Nós vamos botar no Just Dance. Aqui, ó. Botamos na TV. Nós vamos dançar taki-taki, imitando o que que tá no Just Dance ali na televisão. Só que aí a música que vai ficar pra vocês aqui é outra música agora, porque o YouTube não deixa de a gente botar a música, entendeu? Então agora a gente vai dançar. Então mentalize aí que a gente tá dançando. Taki-taki. Rumba! Já queimamos muita gordura, muita caloria. Agora é a hora do quê? Do R. Mas o que que pode ser R? R pode ser recarregar as energias fazendo o quê? Recarregar as energias. Raspando o prato. Agora é a hora de comer. Então pra encaixar o R, que é recarregar a energia, que é comendo, que a boca foi feita pra comer, o nosso desafio é raspar o prato com a letra R. Tem que comer tudo. Ok, senhorita? Ok, não. Ok, sim. Ok, não. Ok, sim. Vamos comer. Ok, não. Uou, 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 uou. Chegou a hora da... Alícia. Comida! Quero ver quem vai raspar o prato primeiro. O meu prato bem saudável. Brócolis, saladinha. Crianças, comam saudável. Faz bem para a saúde. E o da Alice também meio saudável, gente. Macarrão, brócolis que ela ama, franguinho e batata. Hum, vamos comer agora, Delícia? Vamos. Uhul. Uhul. Missão raspar o prato. Concluída com sucesso. Agora vamos pro S, que é se arrumar. A gente vai se arrumar agora pra Alice e pra escolinha. E vamos aí trabalhar. A gente vai voltar arrumada. Tcharam! Estamos prontas, né, amor? Alice já bagunçou o cabelo todo. Mas tá de lacinho bem bonito, de uniforme da escola e de meia calça e blusa de frio por baixo. Ela vai levar a bolsa dela, que tá aqui do lado, né, amor? E meu pão, e meu mic, e todos. É, o uniforme dela é um vestidinho, ó. Deixa eu mostrar pra vocês de costa. E a gente bota a roupa de frio por baixo, que é pra poder aguentar. Aqui é a mochila dela da escola. E eu também já estou prontinha. Já passei um batonzinho, já troquei de roupa, e minha bolsa está aqui. Estamos prontas pra ir pra escola. Minha bolsa tá aqui. É, e agora nós vamos pra onde? Pra escolinha. Já cheguei, já deixei a Alice na escola. Agora vou prender meu cabelinho, porque eu não gosto de trabalhar de cabelo solto. E vou ter de trabalhar. Vou editar vídeo. Tô aqui no YouTube, tô só ajeitando umas coisinhas no último vídeo. Que foi o desafio de comer na pessoa... Comendo o que a pessoa da frente pediu. Então se você não assistiu, vai lá ver. E agora tem de trabalhar. E no caso, quem é criança, você que tá assistindo se for criança, e se você for adulto, tem de trabalhar e criança estudar. Porque o lugar de criança é na escola. Dois mil anos depois. Cinquenta séculos depois, terminei de editar o vídeo, fui buscar Alice na escola, chegamos agora, né gata? Gata! Cadê minha gata garota? Mostra aqui que você rasgou... Mostra aqui pro pessoal que você rasgou sua meia calça. Eu não sei como ela conseguiu rasgar a meia calça. Ah, o Buti tá querendo falar com a gente. Aí, ó, rasgo. Viu? E a letra U, continuando o vídeo, é de união. Estamos unidas de novo, né filha? A gente tava separado, agora a gente tá unidinha de novo. Gente, o dia tá chegando ao fim, e o vídeo tá bem. Aguenta mais um pouquinho. Vamos agora pra letra V, pode ser de Vitória, mas vai ser de vestir o pijama. Tcharam! Estamos de pijama! W, 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 W. Não tem muitas palavras no nosso vocabulário com W, né? Então, eu pensei em... Uau! Que é... Dá um susto na Alice. Dá um susto na Alice. Levou um susto? Dá um susto na Alice. Levou um susto? Você levou um susto? Não. Não? Levou sim. Uau! É dar susto. Agora a Alice que vai dar um susto na mamãe, vai. Agora é o quê? X de quê? X de quê? X, X! Alice vai fazer X, X! Mamãe também está fazendo X de X, X! X, X, Xzinho! Para dormir com a bexiga vazia, depois é a mamãe, né amor? Agora nós vamos pro Y! Vamos agora assistir YouTube, alguns programinhas, alguns canais aqui no YouTube. E depois é o Z! De... De quê? Ó! Dormir! Boa noite! Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esquece daquele like gostoso maroto. Compartilha nas suas redes sociais. E se vocês gostaram bastante, deixa muito like, deixe comentário pra mim, que eu gravo mais vídeos da gente comendo em ordem alfabética, a gente fazendo várias coisas em ordem alfabética, comprando coisas em ordem alfabética. Vocês que sabem, tá bom? Um beijo! E até o próximo vídeo. Segue a gente lá no Instagram, tá bom? Um beijo! Tchau! 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 Fala beijo! Tchau! Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!